Próximo item. Item 36, processo 48.500, 5.7.36, 2011 e 21. Aprovação do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 13, 2012, ANEL, firmado com a empresa Guaraciaba, transmissão de energia SA, retificando a terceira subcláusula da cláusula sexta. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Isso é um caso bem simples, acho que eu sequer preciso ler o relatório ou a fundamentação. Apenas vou explicar. É um caso em que a própria transmissora, no caso a TPSU, verificou que tinha um erro material no seu contrato de concessão, em que a cláusula de definição da RAP, definia a RAP da empresa, como se ela também tivesse direito a RAP da rede básica e também a RAP associada à DIT. Ela descobriu que não e avisou a ANEL que sua RAP estava associada apenas à rede básica. A SCT, então, no meio da nota técnica 299, instruiu o processo para alteração da tal cláusula de composição da RAP do contrato. É o relatório. Procuradoria. Esse caso também novo, parecido, a Procuradoria apenas vistou a minuta do contrato, do termo aditivo. Como disse, está no item 8, por um equívoco na elaboração do anexo 1B do edital, a subclausa terceira da cláusula 6, que deveria apresentar a RAP composto integralmente ao parcela referente à rede básica, apresentou erro na descrição desse fórmula, ou seja, também incluindo uma parcela referente à DIT. Esse equívoco, o erro material, deveria ser corrigido, portanto, deve ser corrigido, portanto, eu vou para o dispositivo. Diante do exposto, do que é coisa do processo aí listado, voto pela celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão de transmissão 13, que retifica as formas apresentadas na subclausa terceira da cláusula 6 do contrato, e por determinar que a transmissora assina o termo aditivo no prazo de 30 dias contado da convocação pela ANEL. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a diretora decidiu votar pela celebração, decidiu celebrar o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão de transmissão número 13 de 2012, em reivindicar as formas apresentadas na subclausa terceira da cláusula 6 do contrato, determinar ainda que a transmissora assina o termo aditivo em 30 dias. Próximo...